Música Olá pessoal, bem vindo a mais um vídeo do canal Vida de Mãe e Filho Pessoal, já falando o motivo porque a Isabela não está aqui fazendo esse vídeo comigo Porque ela está para a escola, voltou às aulas, então a Isabela é sobre um período da tarde Estou gravando esse vídeo a tarde E já vai deixando seu like, tá? Se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, tá ok, pessoal? E nos acompanhando nas redes sociais que vão estar passando aqui Se inscreva no canal da minha parceira Daniele Leite E não se esqueça de te dar as notificações aqui do canal Para você não perder nenhum vídeo, tá? Gente, como vocês viram no título do vídeo, né? O que eu fiz com a minha franja? Gente, o que eu fiz com a minha franja? Eu não cortei a minha franja Eu sei que vocês devem ser que ficou com medo quando vocês viram no começo do vídeo Só que eu já fiz isso E eu vou contar para vocês o que eu fiz no meu cabelo A cagada que eu fiz no meu cabelo Gente, é o seguinte Eu resolvi cortar a minha franja quando eu estava em transição capilar Meu cabelo estava liso Como vocês vão ver aqui na foto Assim estava meu cabelo Passou um período, eu falei, resolvi não alisar mais o meu cabelo Então, entrei no período de transição capilar Onde o cabelo cacheado volta a nascer e vou deixando liso Só que a pessoa aqui afobada Não aguentou Não aguentou passar a transição Resolveu cortar a franja do cabelo Quando estava cacheado Então, a metade do meu cabelo estava liso e a metade estava cacheado Eu juntei, gente Eu juntei aqui Eu usava uma franja repicada Então, a primeira coisa que apareceu foi minha franja Então, eu juntei a franja aqui na frente E cortei bem na divisa do liso entre o cacheado Então, como vocês vão ver aqui na foto Eu estou parecendo um chitãozinho e chororó Pelo amor de Deus, o que eu fiz com o meu cabelo Gente, eu participava de um grupo de meninas de transição capilar Quando eu postei aquela foto, as gurias ficam apavoradas Ela falou, o que você fez com o teu cabelo? Eu falei, eu queria tipo assim, né E me livrar um pouco do liso Só que, na onde se viu o livrado liso justamente Esse livrado liso justamente na franja Agora, imagina a pessoa com o cabelo liso aqui E uma franja cacheada Como vocês estão vendo aqui na foto Agora, para vocês imaginarem a bagaceira As gurias ficam loucas Umas começaram a rir Ela pensou, fia Você começou a bagaceira, agora você termina O que eu tive que fazer com o meu cabelo? E logo em seguida? Eu tive sim Eu tive que cortar o meu cabelo todinho Por causa da bagaceira Vocês vão ver aqui na foto Sim, gente E adivinha com o que eu cortei meu cabelo? Porque nem tesoura em casa eu tinha Então, pessoal Eu tive que cortar o meu cabelo Adivinha com o que? Com uma tesoura de caderno De papel A Isabela, a tesourinha da Isabela Da escola Eu estava louca Falei, vou cortar meu cabelo com o que eu tiver na frente Achei uma tesoura e cortei Nem tesoura adequada tinha Mas eu cortei Gente, agora olha como meu cabelo ficou Então, gente Eu fiz uma cagada Muito cagada no meu cabelo Resolvi compartilhar com vocês Nunca faça isso Nunca faça Eu fiquei um bom tempo sem sair de casa Depois que eu fiz essa cagada no meu cabelo Isso não é coisa que se faça Então, gente Espero que tenham gostado do vídeo Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal Deixar o seu like Inscrever no canal da minha parceira Daniele Um beijão pra vocês e tchau, tchau E aí